Como conciliar o trabalho com a maternidade, principalmente com o bebê pequeno? Gestão do tempo, amor. Você vai ter que pôr tudo na sua agenda, tá bom? E entender o que está dentro dessa agenda como prioridade. Outra coisa, os filhos não ficam bebês para sempre. Oh, meu Deus. Meus filhos já estão tão grandes, Alete. Outro dia eu tava olhando pra minha filha e pensei, meu Deus, já tá um mulherão. Uma era tão bonitinha quando era pequenininha. Não que hoje ela seja feia, ela é linda. Até porque ela parece comigo. Mas é porque eles não serão bebês para sempre. Então, quando os nossos filhos são bebês, coisas na nossa agenda mudam. E tudo bem, é só uma fase. E aproveita essa fase, porque é uma fase única na sua vida. Pensa no seu trabalho, que é muito importante, que só você pode fazer. Vai lá e faz. O resto você delega. E o que nem for importante, você deleta. E aí, vive esse momento intensamente com o seu bebê ou a sua bebê. E aproveita esse momento. Combinado? Traga a tona a sua melhor versão com o seu bebê. Vai ser mágico.